Música Nós somos aqui um grupo de coletivos pela democracia Estão aqui os coletivos, coletivo resistência Flores pela democracia Por favor, coletivo cor ação Flores da resistência Viva! Solidária e artistas Viva! Bravo! Somos grupos de coletivos e de comitês Cada um em um bairro de São Paulo Que hoje faz o boa tarde Presidente Lula Aqui na Praça da República Lula é inocente Não tem prova, não tem crime Lula é inocente Não tem prova, não tem crime Lula livre! Lula livre, não tem prova, não tem crime Lula livre, Lula livre Não tem prova, não tem crime Lula livre, Lula livre Lula livre é Brasil livre Lula livre é Brasil livre É país democrático Lula livre é viver num país democrático Lula livre, não tem crime O Lá, o Lá, o Lé, o Lé, o Lá, o Lá, o Lá, o Lá.